Dia 15 de outubro de 2014, a Feira do Livro Infantil, no Auditório Municipal. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu não sei se eu estou surdo, foi a vocês que comeram muito na hora da almoça e nasceu na tarde. Porque se boa tarde foi eu. Agora eu vou me dar. Boa tarde. Não tem que gritar que eu não estou surdo não, viu? Olha, criançada, prestem bem atenção agora no decadinho que eu vou passar para vocês. A Feira do Livro vai até amanhã. Hoje, até 6 horas da tarde. Ah, que hora que ele sai da escola? 5. 5 horas. O chuveiro vai ficar até 6 horas. Amanhã, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, amanhã é o último dia. Quinta-feira. Sexta-feira não vai ter aula. Tá? E agora, antes de eu iniciar, eu queria que vocês, esse dia eu nunca esqueço da minha lista, eu queria que vocês dessem uma salva bem grande, sabe para quem? Que dia que é hoje? Dia do professor! Dia do professor! Para quem que nós vai bater palma? Dia do professor! Então, eu quero beber bem forte mesmo! A professora, olha, a professora merece, hein? Uma salva de fogo, basicamente quase o dia do professor. Até não iniciar, não. Não, não, não é o outro que ela não, né? Então, ó, criança, eu sei que está calor aqui, mas eu quero fazer o máximo para vocês. Agora, ó, preste bem atenção, o horário, que eu já falei para vocês, é das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Amanhã, das 8 até as 6 da tarde, amanhã é o último dia. Eu gostaria que vocês convidassem o papai, a mamãe, o titio, a titio, o bobo, a bobo. Ó, vocês podem vir a hora que vocês quiserem. O cachorrinho também. Agora, espera um pouquinho. Vocês podem convidar, ó, mamãe, o papai, o bobo, a bobo, o titio, a titia, o periquito, o papacareta e a cabriquinha também. Ó, prazer. O KMS vai ser muito bem aceito para ver o vídeo. Agora, criança, agora, veja bem, agora é o assunto mais importante que eu preciso conversar com vocês. Vocês receberam um conto, tem gente que conversa nem atrás. Olha, vocês receberam um convidinho lá na escola. Que está escrito assim, ó. Blá, 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 livros a partir de setenta centavos. Espera um pouco. Esse livrinho de setenta centavos não existe mais. Eu vou explicar para os professores, todos vão entender. Esse livrinho de setenta centavos são livros que a Ciranda Cultural não está editando mais. Não está, não está editando, não é fabricar. Porque o livro não fabrica, ele edita. Não está editando mais. Não tem mais. Só que, durante o agendamento que eu fiz aqui na Inchandaya, eu deixei os convidinhos, esse convidinho, com a secretária da Cultura e com a secretária da Educação, e não foi possível pegar de volta. Só que eu vou, hein, ó. Vocês estão vendo, tá, mãe? Sim. Não vai ter esse livro lá. Vai ter esse daqui, que é de um real. Agora, é o mais importante, hein. Só esse daqui, é de um real. Acontece que eu tenho certeza que a maioria dos aluninhos aqui, chegou na mamãe e papai, eu vou na pira do livro, nem alguma setenta centavos, trouxe setenta centavos. Sim. É, ô, Leibão, faz favor, por favor. Pede para isso. É da mesma escola, não? Não. Pede para esperar lá fora, por favor. Você é um grande favor. Não. Não.